No dia 7 de maio, quando a tocha olímpica tocar o solo da região sudeste, vai encontrar um povo tão diverso quanto o Brasil. Com quatro estados e mais de 80 milhões de habitantes, é no sudeste que os extremos se encontram. Aqui, nortistas e sulistas têm seus caminhos cruzados no rumo de casa. Nordestinos e os do centro-oeste andam juntos na lida do dia a dia. E será nas terras das Minas Gerais que esse encontro entre o povo que faz o sudeste e um dos símbolos da maior competição do planeta vão se encontrar. Durante 10 dias, a chama olímpica vai conhecer as belezas de 35 cidades mineiras. O governo de Minas Gerais criou um grupo de trabalho para dar suporte aos municípios. São várias secretarias envolvidas, direitos humanos, desenvolvimento social, todas elas imbuídas de estarem presentes e estender a mão para esses municípios. Com mais de 2 milhões e 300 mil habitantes, Belo Horizonte é uma das maiores cidades do país, reconhecida pela cultura, pela arquitetura, pela culinária e também como berço de grandes talentos esportivos. E é nessa imensidão que os olhos mal alcançam que a tocha olímpica vai fazer história no dia 14 de maio. Ao passar de mão em mão pelas ruas de BH, a tocha vai encontrar um dos meios de transportes mais usados pela população. O MOVE foi inaugurado há dois anos e fazia parte do conjunto de obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Hoje, cerca de 500 mil pessoas usam esse meio de transporte aqui em Belo Horizonte. A Prefeitura e o Governo Federal investiram 840 milhões de reais no BRT, um sistema que usa ônibus articulados e faixas exclusivas para dar fluidez ao trânsito. Eu, na minha opinião, eu acho que melhorou muito. Foi bem melhor, foi um adianto, né? É no Centro de Treinamento Esportivo que encontramos a Potiguar Joana Neves. Ela está mais próxima do pódio Olímpico, mas para chegar até aqui, teve de superar as dificuldades impostas pelo nanismo. No meio do caminho, recebeu o apoio financeiro do Bolsa Atleta, do Governo Federal e o incentivo de quem conhecia o seu potencial. Hoje é um dos destaques da Seleção Feminina Paralímpica de Natação. Nós mulheres estamos crescendo no esporte, então assim, é bastante emocionante mesmo. Além de Joana, toda a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação treina no CTE. A unidade foi construída pelo Governo de Minas Gerais e contou com o apoio do Governo Federal, que forneceu os equipamentos de treino e financia o projeto de desenvolvimento do esporte, que tem a missão de formar futuros campeões nas pistas e na piscina. Até um campeão das piscinas foi conferir. Uma estrutura maravilhosa que tem que ser usada também para a base, para incentivar cada vez mais jovens. Quanto maior o número de pessoas praticando o esporte, tendo essa facilidade de ter um centro como esse, nós vamos ter futuros campeões. A tocha olímpica também vai passar por nove municípios do Espírito Santo. Há cerca de 520 quilômetros de Belo Horizonte, Vitória é uma das escolhidas. Os portugueses chegaram à capital Capixaba em 1551 e batizaram Vitória depois de vencer uma batalha contra os índios da região. Assim como os portugueses, a tocha também vai chegar à cidade pelo mar. É também nas quadras que esse grupo espera brilhar. Eles fazem parte do projeto Sacando para o Futuro da Prefeitura de Vitória. A ideia é ajudar na formação de atletas de vôlei. Irineu quer ser levantador da seleção brasileira. Para isso, treina pesado e já conta com o apoio do Bolsa Atleta. Bolsa Atleta ajuda bastante porque às vezes eu preciso de uma passagem para viajar, preciso de uma passagem para, mesmo aqui no município de Vitória, preciso comprar material esportivo. Separada de Vitória por uma ponte de 3 quilômetros e 300 metros de extensão, está Vila Velha, município com mais de 470 mil habitantes e que também vai receber a tocha olímpica. Aqui nasceu o Espírito Santo em 1535. A vila ficou velha depois que os portugueses, fugindo dos índios, saíram rumo à Vitória. Ao chegar à Vila Velha, a tocha olímpica vai percorrer 13 quilômetros. Na Praça Almirante Tamandaré, a tocha olímpica vai se despedir de Vila Velha. Aqui ela vai encontrar uma das igrejas mais antigas do país, a Igreja do Rosário, construída em 1535 e que também é patrimônio histórico e cultural do Brasil. Mas antes de ir embora, a tocha vai encontrar a Natália. É a primeira vez da ginasta numa Olimpíada. Ela, que também recebe o Bolsa Atleta, acredita que a competição é uma oportunidade para o Brasil. Eu acho que a passagem da tocha vai ser um marco, assim, como se estivesse iniciando realmente o Espírito Olímpico, passando por aqui, tocando o coração de cada cidadão daqui do Espírito Santo. E não só daqui, né, de todas as cidades que a tocha vai passar, tocar o coração de cada um e mostrar que ali está nascendo o Espírito Olímpico. E a cidade mais populosa do país não pode ficar de fora. O repórter Leonardo Meira conta como vai ser o trajeto da tocha olímpica em São Paulo. Inaugurado na década de 50 para comemorar os 400 anos de São Paulo, o Ibirapuera é xodó dos paulistanos. E o esporte faz parte do dia a dia do parque e também de outro lugar bem pertinho dali. É o conjunto desportivo Constâncio, Vasco e Marans, mas aqui não tem só atletismo não. O Ismael, que é o diretor adjunto, vai contar para a gente, tem de tudo quanto é esporte, né? Sim, Leonardo, de tudo. Além do atletismo, temos natação, voleibol, judô, karatê, basquete, futebol de salão. E vários atletas de alto rendimento são formados no complexo. Jovens destaques de judô, atletismo, natação e voleibol vêm do interior do estado para morar na capital. Recebem alojamento, alimentação, estudo e, claro, muito treinamento. É o caso da Larissa. Tem 15 anos, saiu no início do ano da Casa dos Pais para construir a carreira no esporte. Para mim está sendo uma grande experiência, porque é a primeira vez que saí de casa. Então, para mim, pensei que ia ser difícil. Mas deve estar me adaptando com as meninas, com os técnicos. O esporte é só um dos mil rostos dessa metrópole que anda apressada para o futuro, mas sabe de onde vem. Só na capital, existem mais de 30 bens culturais tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No bairro da Luz, bem no centro, a estação é marca do início da era industrial. Já o Parque da Independência revela o lugar da cidade no tabuleiro político. E o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, uma cidade que respira criação. E são esses contrastes que enriquecem a vida paulistana que a tocha olímpica vai encontrar ao passar por aqui. Nada mais interessante do que no trajeto pela cidade de São Paulo, esse evento pudesse estar associado a determinados marcos da cidade. Metrópole com mais acessibilidade. Desde o final do ano passado, funciona a Central de Interpretação de Libras, CIL. A ideia é dar mais autonomia a quem tem deficiência de audição e visão e precisa usar serviços públicos na cidade. O investimento na Central é de quase 7 milhões de reais, incluindo intérpretes e estrutura de tecnologia. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República contribuiu com um carro, três computadores e mobiliário para montar a estrutura do centro. Na área de segurança, o Centro Integrado de Comando e Controle funciona 24 horas, sete dias por semana. Foi criado para coordenar as ações de segurança na Copa do Mundo e hoje é usado para monitorar o dia a dia da cidade. É a partir daqui que vai ser coordenada a passagem da tocha olímpica por 46 municípios paulistas ao longo de 13 dias. A gente tem uma condição de aqui do centro, com todos esses atores juntos, fazerem, junto com a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, a Polícia Civil, fazer uma monitoração e monitoramento da cidade e naqueles pontos de interesse de segurança pública para as Olimpíadas. Conhecida pelo histórico de lutas sindicais e também como polo de produção de automóveis, São Bernardo do Campo fica pertinho da capital. É uma das 83 cidades onde a tocha olímpica vai pernoitar. Aqui em São Bernardo do Campo, a tocha olímpica vai fazer um percurso de quase 13 quilômetros. E olha, não é exagero dizer que a cidade é quase a casa do esporte. E a área na caixa ajuda a entender o porquê. O complexo de 30 mil metros quadrados de área construída é um dos mais modernos da América Latina. Teve investimento de 32 milhões e meio de reais. Parceria do Ministério do Esporte e Prefeitura. Faz parte da Rede Nacional de Treinamento, que reúne os equipamentos esportivos estruturados pelo governo federal como parte do legado olímpico. Jéssica Reis é uma das promessas do atletismo brasileiro. É só elogios para a estrutura de treinamento. Está na briga para participar da primeira Olimpíada da carreira. Acredita que a passagem da tocha vai ajudar a entrar no espírito olímpico. Ter uma estrutura dessa, poder ter, competir aqui, sabe? É uma coisa assim que é meio que inexplicável. É muito bom. E depois de percorrer todo o país, a última parada da tocha olímpica é no Rio de Janeiro. Mais precisamente, aqui no Templo do Futebol Brasileiro, o estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã e um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. O estádio vai ser palco da cerimônia de abertura no dia 5 de agosto, quando a chama da tocha vai ser utilizada para acender a pira olímpica e dar o início oficial dos primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. Para ajudar na missão, foram escolhidos brasileiros que representam os três valores olímpicos, excelência, respeito e amizade. Um deles é o Sebastião, que passou parte da infância em um lixão de Duque de Caxias e conseguiu mudar de vida pelos estudos. Para estimular nos jovens a ideia da superação, ele investiu no esporte. Quando eu conheci o badminton, eu entendi que ele seria a ferramenta principal, porque ele é um esporte extremamente lúdico, é fácil de se iniciar, ele é encantador. Sebastião construiu com as próprias mãos, no Morro do Chacrinha, um ginásio com quadras que possuem as medidas oficiais do badminton. Para garantir o aprendizado das crianças, criou um método que mistura a música, dança e os movimentos do esporte. O resultado do treinamento? Os melhores atletas do ranking brasileiro de badminton hoje vieram do projeto, que conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. Sebastião espera que essa história seja conhecida pelo mundo inteiro quando estiver conduzindo a tocha olímpica. A minha história vai ser inspiradora para muitas crianças de comunidade, para muitos governos, para muitas empresas que vale a pena a gente investir em projetos e vale a pena a gente estender a mão para essas crianças dentro de comunidade antes que o tráfico pegue e estenda. É a hora que o Brasil percebe que os Jogos não são só do Rio, os Jogos são de todo o Brasil e a chama olímpica vai percorrer todas as capitais, todos os estados, 329 cidades e 100 dias. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri